Existe um tema chamado participação dos jovens na política, que pode ser cobrado esse ano, principalmente ano de eleição. Não sei se você sabe, mas esse ano aconteceu uma das coisas mais absurdas de todas as eleições que já aconteceram. Foi o menor número de participação de jovens. Os jovens nem foram nem tirar o título de eleitor. O governo teve que suar para fazer o jovem lá tirar o título, porque eles não queriam. Por quê? Porque eles não querem participar da política por vários motivos. Por estarem desanimados, por estarem desiludidos com a política, por estarem com outros objetivos. Então esse pode ser um tema muito importante. Participação dos jovens na política. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre participação, representatividade da mulher na política, que também pode ser muito bom. Beleza? Se o tema for esse aqui, o problema da falta de interesse do jovem na política, o que você usa para desenvolver esse repertório e essa argumentação? Vou te dar uma dica aqui muito forte, tá? Se liga, eu vou te pedir uma coisa. Presta atenção nessa história. Tem um cara chamado Mohamed Boazizi e ele foi o estopim da Primavera Árabe. Primavera Árabe foi a série de movimentos sociais que aconteceram no mundo árabe a partir de 2010. E o homem que se tornou o estopim para esse movimento foi o Mohamed Boazizi. Esse rapaz aqui, jovem, tá? Sabe o que ele fez? Ele simplesmente chegou na porta do parlamento. Não quiseram atender ele. Ele falou assim, não querem me atender? Se vocês não me atenderem, eu vou praticar a autoimolação. Sabe o que é isso? A autoimolação é quando a pessoa coloca fogo no próprio corpo. Sim, ele sacrificou a própria vida como um ato de protesto para melhorias na sua sociedade. E aí eu te pergunto, será que o jovem brasileiro tem coragem de ter tamanha participação social? De ter tamanha vontade de mudar a própria vida, a vida da sua sociedade? Não! O jovem brasileiro não vai nem tirar o título! Tu imagina botar fogo no próprio corpo como um ato de protesto político? Não! Então, você pode fazer esse paralelo que fica muito bom. O Mohamed Boazizi, jovem árabe, ele cometeu autoimolação como forma de protesto durante a primavera árabe. E você pode mostrar que o nosso jovem brasileiro, ele é incapaz, incapaz, de demonstrar esse nível de preocupação e de participação política. Não estou dizendo que todos os jovens, tá? Estou dizendo que substancial, parcela, maioria dos jovens, boa parte da população jovem, não quer se envolver na política e seria incapaz de sacrificar a própria vida em prol do seu país, em prol da mudança social e política. Você pode mostrar que, na verdade, existe uma indiferença social crônica, enraizada entre os jovens, o que é muito sério. Porque se o jovem não está preocupado e o jovem vai virar adulto, vai virar idoso, e quem é idoso e quem é adulto hoje vai morrer, então a gente vai ter uma sociedade indiferente à política. E quando o jovem é indiferente à política, ele deixa qualquer um no poder, ele não liga para quem está lá e o rumo do país vai ficar cada vez pior. Essa incapacidade, como é que eu coloco isso em prática? Prof, vou te mostrar agora. Vou pegar a lista dos meus argumentos, que é uma lista que está lá no curso de argumentação inteligente, e vou trabalhar aqui o raciocínio da incapacidade. Vou encontrar aqui o raciocínio 29. Qual que é o raciocínio, hein? Como é que eu coloco em prática essa frase? É frase pronta, tem muita coisa pronta lá no curso de argumentação inteligente. E vem assim, os envolvidos se mostram incapazes de interromper o problema. Quem que são os envolvidos? São os jovens. Se mostram incapazes de interromper a crise política que se instala no Brasil. Pronto, você já está argumentando. É tão fácil argumentar com essa frase. Essa lista de frases são 32, tá? 31. Essa lista de 31 frases, esquece, está muito boa, está muito fácil de você argumentar. Por isso que no curso de argumentação inteligente, a argumentação fica muito, muito, muito melhor. E você consegue ter muito mais facilidade pra conseguir fazer os seus desenvolvimentos. Tu entendeu esse repertório do jovem na política? Tu sabia dessa história da autoimulação do Mohamed Boazizi? Se não sabia, agora sabe. Bota aí nos comentários se você entendeu ou se você não entendeu. Quero ver. E...